Mensagem do dia com Juninho Bill Olá gente, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Olha, eu não sei que hora que nós vamos estar se falando, mas espero que nossa mensagem mais uma vez chegue até você. Afinal de contas, diariamente, nós disponibilizamos para você a nossa mensagem do dia através do Facebook, do Youtube, da Costa TV e também do WhatsApp na nossa lista de transmissão para alguns contatos que a gente manda diariamente. Pois bem, mais um dia que Deus nos permite o nosso encontro, hoje quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Mais uma mensagem que eu quero compartilhar com você e feliz porque Deus tem nos dado vida, nos dado saúde e condições para, mais uma vez, adentrarmos aí ao seu recinto. Não sei se você está no trabalho, no trânsito, não sei se você está em casa, não sei onde você está, mas se você chegou até a nossa mensagem, espero que ela seja de grande valia para você e te ajude a abençoar o seu dia. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, o girassol Nossos olhos são seletivos Nós focalizamos o que queremos ver e deixamos de ver o restante Escolha focalizar o lado melhor, mais bonito, mais vibrante das coisas Assim como o girassol escolhe sempre estar virado para o sol Você já reparou como é fácil ficar de baixo astral? Baixo astral porque está chovendo Porque tem contas a pagar Porque não tem exatamente o dinheiro ou a aparência que gostaria de ter Porque ainda não encontrou o amor da sua vida Porque as pessoas que você quer, não te quer E é claro Que tem hora que a gente Não está bem Faz parte da nossa vida, do nosso dia Mas as nossas atitudes deveriam ser A de uma antena Que tenta ao máximo possível pegar o lado bom da vida Na natureza nós temos uma antena que é assim O girassol O girassol se volta para onde o sol estiver Mesmo que o sol esteja escondido atrás das nuvens Nós temos que aprender a realçar o que de bom recebemos Aprender a ampliar pequenos gestos positivos E transformá-los em grandes acontecimentos Temos que treinar para sermos um girassol Que busca o sol, a vitalidade, a força e a beleza Porque só nos preparamos para as viagens E não para a vida Que também é uma viagem Apreciar o amor que alguém em um determinado momento dirige a você Apreciar um sorriso luminoso de alegria De alguém que gosta de você Apreciar uma palavra amiga Que vem soar reconfortante, reanimadora Apreciar a festa, a alegria, o sorriso E se o mau humor voltar Que volte também a lembrança dos girassóis Selecione o melhor deste mundo Valorize tudo o que de bom e bonito haja nele E retenha isso dentro de você Mas existe uma particularidade no girassol que poucos sabem Quando não há sol Ele se vira para o outro girassol Isso significa que quando estamos tristes Devemos nos aproximar das pessoas E não se afastar delas Assim, um ajuda o outro Este é o segredo de uma vida melhor Excelente E abençoar do dia para você Seja um girassol Busque a luz do sol Busque as coisas boas da vida Mas não se esqueça De ajudar o próximo E ao mesmo tempo Ser ajudado pelo próximo Esta é a nossa mensagem para hoje O texto foi extraído lá da página A autoria é desconhecida Mais uma bela mensagem que eu dedico para você E espero que ela ajude você A transformar o seu dia em um dia de muita luz e paz Tense nisso Um grande abraço Curta, comente Deixe o seu like Nos ajude Compartilhando E se inscrevendo em nosso canal Para que mais pessoas também possam Chegar até nós Através das mensagens Deus abençoe você Uma excelente quarta-feira E amanhã, se Deus quiser Estaremos de volta Tchau, gente Tchau, gente